E aí galera, beleza com vocês? Fernando aqui na área, novamente trazendo a continuação de The Last of Us. Vamos lá galera, a gente parou nessa parte aqui, a gente tem que ajudar a Tess. E vamos lá. Lembrando aí vocês aí que quem tiver com dificuldade aí de... De jogar o The Last of Us com um controle genérico, um controle do Xbox, enfim. Tem um vídeo aqui no canal, aqui mostrando como consertar esse erro. Beleza? Cores. Bora. Cara, esse... Esse cenário do The Last of Us não tem cenário igual, né mano? Tá bom então. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. R2 pra carregar. Dá um empurrão. Temos nada aqui pra pegar? Não. Dá um empurrãozinho pra mulher? Tá pronto? Sim, eu estou. Essa tese do jogo é mais bonitinha do que a da série. Vamos. Yep. Faltou muito dessas coisas na série. Eu gostei da série, mas depois eu... Sei lá, meio que deixou a desejar algumas partes. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Vamos ver o que tem pra trás. Sério? Eu tenho a impressão do que no game, o mais clássico, tinha mais coisas, mano. Eu devo estar ficando maluco. Tipo, mais coisas pra coletar. Eu lembro que tinha um pegante do vagalume pendurado em alguma árvore, mano. Mas, olha pra lembrar. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Right over here. Achei. Ótimo, traz pra cá. Primeiras damas. Primeiras damas. Você deve estar confundindo. Você deve estar pensando em outra pessoa. Opa, errei. Tudo é relativo. Por aqui. Poxa, até que fim, hein? Use peças de entrada para melhorar suas armas na bancada. Tudo bem. Acho que aqui tem alguma coisa. Opa, gente. Devagar, dorme. São 150, se não me falha a memória. Eu achei que ele interagia com isso aqui na parede. Qual a tese, mas pelo jeito. Não. Descemos por aqui. É mesmo? O Bill. Ah, essa parte aqui que a gente vê o primeiro efeito. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá pra passar por aqui. Aperta! Tudo bem? É. O tento tá caindo. Cuidado, hein? Calma. Não é mal, cara. Vamos lá. Esse aqui pediu. Caraca, não é muita coisa pra coletar aqui, não, velho. Daqui a pouco aparece os primeiros infectados. Pô, faltou esses esporos aqui no jogo, né, mano? Gente, que nem era tão difícil fazer isso aí. Caraca, esse negócio é nojento, mano. Deve ser muito difícil fazer isso no jogo. Na série, aliás, né? Vou dizer aqui porque eu sei que o bicho vai pegar agora. Shhh, shhh. Fica agachado para se aproximar só rasteiramente atrás de um inimigo. Foi dormir. Os infectados não reagem à luz da lanterna. Ah, não reagem. Ah, mas eu não quero enfrentar eles, mano. Caraca, velho. Tem mais barata do que... Outra coisa. Vou dar jeito. Tem alguma coisa aqui, mano? Por que a gente veio pra cá? Eu sei que é subir, não é? Não lembro o que tem aqui. Ah, um nicho. Ah, tá valendo, né, mano? Tá bom. Depois ele podia guardar essas barrinhas, né, mano? De chocolate aí, de saúde. Custou nada, né, Joe? Ok. Saímos. Será que ele apareceria aqui, os... Os infectados? Ah, tá fresco. Essa é a única coisa que eu gosto, sobre o lado de fora. O quê? O cheiro da cidade. Né. Por que não pede os purificadores de ar pro Bill? Ei, se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Por aqui. Ah, eu cuido disso. Subindo. Ah, droga. A prancha caiu. Deixa comigo. A galera ter descido aqui, né? Ah, tá feita direto por baixo. Posso fazer o favor? Aqui, passe ela pra mim. Coragem, confiar nessa maneira podre, mano. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ok. Venha pra cá, vamos. Vamos. Acho que tem uma barrinha de cereal aqui. Deixa eu ver. É, não pega. Não é mané mesmo. Vamos ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. Bom, vamos. Seguir caminho. Vamos. Caraca, acho que eu nunca vou achar esse pendente. Nunca mais. Ó, louco por ali. Peguei de surpresa. Valeu. E aí, homenzinho. Olha se o perigo passou. Perigo. Sabe que ele tá nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos. Ei, Tess. Ei, Tess. Ei, lindinha. Como você tá hoje? Fiquei sabendo que este momento é cada dia. Vamos. Não, 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 não. Agora. Eu tenho cartão. Não. Tá me ouvindo? Tá. Me consigo. Tu não vai se ofender com isso. Vá, Ju. Vamos lá. Na parte que só tem uns caramói carado. Acho que não tem nada pra lá, não. Colé, mano. Eu sou o Joel. Tocou? Comprou. Uma briguinha aí? Só de... Onde acha que vai? Ah, desculpe, Tess. Não percebi que estava aqui. Dois minutos. Quem é esse? Enxaqueca antiga. Nem pergunta. Enxaqueca antiga. Calma aí, mulher. Tem lugar, tem uns cartaz aqui pra gente ter aí. Marlene. Marlene. Já, já a gente se encontra com ela. Procura o Robert. Ele passou aqui? Ganhou um sorrisão, Ducati. Ganhou uns vale-comida. Agora, já a gente se encontra com você. Agora, ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Caraca. Tá pronto? É. Eu cubro você. Aponta pra eles. Caraca, mano. Muito bem, Texas. Você tá bem? Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco. Vamos acabar com isso. Os caras deixaram uma munição aqui pra mim, mano. Seque nations. Acredite nos vagalumes. Não vamos por aqui. Tá bom, vamos. Essa parte aqui a gente enfrenta com os carinhas. É bem legal. Eu já vi minha filha. Pô, merda. Mais caras do Robert. Merda, tô vendo eles. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Pode ir, pode ir. Já fui? Pô, esse cara não para de andar, mano. Eu ia te contar que eu estava na rua Jorga e apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco civis. Todos algemados. Deixa eu adivinhar. Vagalumes? Tem um primo que trabalha com eles. Beleza. O que é isso? Caraca. Oxe, mano. Merda. Não me mate, cara. Por favor, me largue. Oxe, mano. Achei que ela derrotaria o cara. Vamos vasculhar a área. Kitzinho médico. Quando a gente tiver com pouca munição, procure outras estratégias de sobreviver. Vamos dar mais de uma passada, está aí. Está quase na hora do toque de recolher. Mas e o Robert? Com quem ele vai se esconder hoje? O cara é paranoico demais para ficar aqui sozinho. Sei lá. Vamos falar com os outros e ter alguma ideia. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não, 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 não. Eu sei, sou demais. Eu sei, sou demais. O cara nem vê que o outro sumiu, mano. O cara ficou molhado do nada, velho. O cara ficou molhado do nada. 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 Oxe, mano, eu não tenho nem um kit de coisa. Ele tá lá? Ele sumiu. Vamos espalhar. Tem mais três? Se você tivesse guardado aquela barrinha de cereal, estaria sofrendo agora. Ele tá lá. Ele não tá aqui. Até daí, cara. Onde é que você está? Onde é que você está? Você está morto, imerso! Onde é que você está? Cara, estou bem enferrujado. Vamos deixar o Robert irritar todo mundo. Esse cara está enchendo o saco de todo mundo na cidade. Olha o kitzinho de saúde aqui, olha. Quase que eu morro. Olha os ratos. Essa parte que a gente sai correndo é sair do Robert. O escritório, Robert deve ter entrado lá. O cara começa a dar uns tiros aqui na gente do nada. Só queremos conversar, Robert. Não temos nada para conversar. Abaixa a arma. E vai se fuder. Está fugindo. O Joe está molhado, está suando. Quase pegou o Joe. Joel. Anda. Oi, Robert. Oi, Robert. Tess. Joel. Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu... Eu tenho... Ah, merda. Ai, para. Para, para, para. Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem está com as armas? Ah, isso deve ter doido. Quem está com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica para eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está... A rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? Devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Tchau, Robert. Temos que sair daqui. Agora. Se quiser isso, temos que nos apressar. Por aqui. Então, bora. Eu conheço um caminho. Vamos. 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 Cabum Aham, sei Eita, a mulher tá só o farelo Joe, me ajuda aqui com isso Ei, como é que você tá? Vou sobreviver Espere, soldados Aquela é a saída A porta embaixo da ponte Não gostei dessas chances Podemos passar sem nos verem Mesmo que não seja o seu estilo Vamos ver o que acontece Vamos continuar Comecei ao estilo do Joe também, pô Teve aulas com o Soro de Snake Vamos, vamos 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 Você quer me deixar na mão de novo? Caraca Já vai tarde Será que dava salvar esse cara? Eu nunca tentei salvar ele Certo, tome cuidado Beleza Tem muitos deles hoje Nossa, é o cara pra cá Você me... Tem muitos deles Temos um Temos um Temos um Temos um Temos um ir e voltar para não dar B.O. O cara é calvo, rapaz. É uma carequinha. Eu acho que a Marlene só interage ali quando eu derroto esse outro aqui. Não dá para não. Não dá para não. Não dá para não. Ah mano, perdi. Tinha que esperar ela subir. Ela não vai vir mais não. Fiderado. Estamos perto. Eu erro todas as frases pô. Tudo bem? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Estamos contrabandeando. Vou mostrar. Uma garotinha. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Desculpa aí. Mariana está pingando, velho. Caraca. Agora... Fique longe dela! Solta ela! Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. A Mariana está suando, hein? Olha! Eu vou conseguir ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie. Não vamos ter outra chance. Ai. Vamos levar ela. Oxi. Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Que bug é esse, velho? Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Não acho que seja uma boa. Ellie. Como você conhece eles? Eu era amiga do seu irmão, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupo? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do Norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Uxi, mano. Que negócio estranho. Não demora. E você, não se afasta. Vamos. Tchau. 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 Meu Deus. Um grande abraço. Valeu. E fui.